Abertura E leve seus olhos zangados Pode precisar Todos os civis em posição Jerônimo Auxelero de brinquedos dual E além Não acontece com nenhum brinquedo estranho Não tem outro jeito Você não vai me transformar em purê de batata Eu posso não ser um cachorro inteligente Mas eu já vi o patrobelamento Parem! Ninguém olha até eu botar a minha rolha de volta É um churro! Vocês estão me deixando maluquinho O que vamos fazer, mano? Usar a cabeça Mas eu não quero usar a cabeça! Eles estão de volta Onde é o herói outra vez? Tentando chegar em casa Já passamos por esse corredor Não passamos nesse corredor É rosa Da ré, da ré Eu sou a Barbiguinha Eu sou um tubérculo casado Eu vou soltar a parede O quê? Um, parei assim Dois Não, 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 não Dois 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 Sembo nas canelas Bola do ovo Dois Dois Lançamento em vídeo e DVD Dois 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 Dois